O motor diesel Energy DCI-110 de 81 kW dispõe da melhor tecnologia de redução de consumo de combustível, proporcionando o mesmo prazer de condução. O turbo compressor de baixa inércia melhora os tempos de resposta a baixo regime e fornece o binário máximo assim que atinge as 1750 rotações por minuto. Este motor pode ser combinado com uma caixa de 6 velocidades de comando manual ou uma caixa automática EDC de 6 velocidades.